Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, para quem não me conhece, meu nome é Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, aquele programa em que a gente gera um assunto, ou eu, ou vocês, e discorremos sobre ele baseado na minha limitada experiência, no meu limitado conhecimento, mas prometo que eu me esforço. Hoje o assunto a ser abordado é o desenvolvimento mediúnico, um detalhe desse desenvolvimento mediúnico. Então meu irmão, está desenvolvendo? Minha irmã está desenvolvendo? Esse vídeo é principalmente para vocês, de repente para acalmar o coração aflito de vocês no que tange ao processo de desenvolvimento mediúnico. Como é que ocorre a incorporação em um médium já desenvolvido, em um médium talvez, digamos, mais maduro, mediunicamente, ocorre através do acoplamento áurico, ou seja, a entidade, o médium, quando chega no trabalho, ele expande o seu corpo astral, o seu duplo etéreo, se afasta, ele desencaixa um pouco da matéria, deu para entender isso aqui? Para que a entidade possa, assim, gerar o estado alterado de consciência, ou o estado alterado superior de consciência, melhor dizer assim, não? Pois bem, nem sempre foi tão harmônico assim essa situação. Existia no princípio o desenvolvimento, ou seja, a entidade e você trabalhando em conjunto para chegar neste ponto. E como é que ocorre isso? De uma maneira um pouco mais brusca, porque você não tem ainda, digamos assim, esse conhecimento, você não vivenciou isso, ou seja, a entidade, de forma magnética, ela faz esse trabalho por você, ela expande o seu duplo etéreo, ela afasta o teu corpo astral, para que ela possa ir te desenvolvendo. Não importa a forma de desenvolvimento, tá? Não importa se é girando em volta do terreiro, não importa se é parado, eu não sei como é que é teu método, tá? Eu estou falando como eu estudei o método das entidades nos desenvolvendo. E por conta desse movimento, por conta desse, da entidade fazer isso por você, isso pode te causar alguns sintomas, entre eles, tremor nas mãos, nas pernas, no corpo, hipotermia, você fica gelado, suor excessivo, taquicardia, conhece alguém em desenvolvimento que já teve esses sintomas, ou que tem esses sintomas? Pois é, é completamente normal e natural. Entendeu, meu irmão? Isso, aos poucos, conforme você for tendo mais afinidade com o teu guia, com a tua entidade, isso vai naturalmente parando, você não precisa se preocupar com isso, tá? Muito pelo contrário, vivencie, pois esse momento, ele é de extrema importância para a tua caminhada. Inclusive, tem que ocorrer no desenvolvimento de uma forma mais forte, de uma forma mais brusca mesmo. Por conta disso, você pode, depois de já estar incorporando, cair naquela armadilha de não saber se é você ou se é o guia, a gente também vai falar sobre isso, pois depois de desenvolvido, a entidade não precisa chegar, não precisa agir de maneira mais tão forte, tão brusca em você. E aí gera aquela dúvida, sou eu ou é o guia? Percebe aonde que acontece isso? Então, meu irmão, está desenvolvendo? Vivencie isso, saiba que o que está ocorrendo com você é completamente normal e natural. Não se preocupe, ok? Não fique preocupado com relação a isso, tá? A gente vai falar nos próximos vídeos sobre o animismo no desenvolvimento, onde que isso entra. Não confundam animismo com mistificação, são coisas totalmente distintas. Mistificação, inclusive, na minha opinião, é crime. Então, não confundam as coisas. E animismo é mais natural do que o que a gente imagina, tá? E todo o médium em desenvolvimento age de forma anímica. Mas isso a gente fala no próximo vídeo. Perfeito, gente? Então, está passando por tudo isso? Está desenvolvendo? Por acaso não conversou com o teu dirigente ainda? Saiba que é normal. Saiba que é tranquilo. Mas, em caso de dúvidas, converse com o seu dirigente, pois é ele que está correto, caso ele diga alguma coisa diferente disso que eu estou dizendo. Tá bom, gente? Então, legal. Agradeço muito por terem ficado aqui. Acho que consegui ser um pouquinho mais sintético hoje. Isso está me incomodando um pouquinho. E bora lá. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, dá o like aí, né? Curte. Se inscreve no canal. A gente busca trazer um pouquinho de conhecimento todos os dias. Na descrição do vídeo, vou deixar link para canais dos meus irmãos também de fé, que são canais muito bons de Umbanda. Perfeito? Então, meus irmãos, um bom dia para todos. Meu axé, meu saravá. E um abração.